Na programação, apresentações artísticas com a presença de personagens infantis e tão simbólicos do Natal. Tudo o que a meninada ama. A Cleide trouxe o filho Lucas, que é especial. Foi a primeira vez que ele viu uma apresentação assim. É uma oportunidade de ficar com a família aqui. É tudo de bom. A Juliana veio com o marido e três filhos pequenos. Para a família, uma oportunidade única de festejar a data com tanta alegria. Já brincaram, já pularam, tiraram fotos com o personagem. O ponto alto da festa foi o show com o cantor Felipe Araújo. O público dançou e cantou junto. Tá doendo, tô sofrendo, eu não tô me atendendo. Onde eu me atendo? Paguei vontade da cação lá na parede. Depois de um ano suspensa em função da pandemia, a festa do Natal do Bem da OVG reuniu centenas de crianças no Goiânia Arena. São brinquedos lindos, brinquedos que realmente fazem gosto a essa criança receber. Eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente tá passando por isso e que agora a gente tá retomando essas ações, é muito importante, né, pra gente retomar a magia do Natal. Este ano, meio milhão de carrinhos, bonecas e bolas de futebol e vôlei foram distribuídos nos 246 municípios goianos. E ali, na hora da festa, 26 bicicletas foram sorteadas entre os participantes. Ela tem aqui 27 marchas. 27 marchas a cada bicicleta. Que maravilha! O governador Ronaldo Caiado comemorou a oportunidade de voltar a promover essa grande festa para as famílias carentes. Isso é fundamental na vida. Qual é a criança que não sonha com seu brinquedo de Natal? Qual é a criança que não quer ter ali a condição de poder descontrair, viver, ter um apoio, ter uma data como essa do Natal? A gente tem que resgatar aquilo que nós perdemos por dois anos no nosso estado de Goiás e no Brasil afora.